O Brasil tá vendo, eu já tô confortável. Ele viu tanto que tirou o seu amigo, Mussuzinho. Aí, ó. Mas trouxe o Thiago. Tirou o seu amigo, mas o Thiago trouxe o amiguinho, cara. Tirou o Mussuzinho, tirou o seu amiguinho, Mussuzinho. Tirou o seu amiguinho, Mussuzinho. Gente, é incrível. Tirou o seu amiguinho, Mussuzinho. Viram amigos assim de uma hora pra outra, né? Virou amiguinho assim de uma hora pra outra. Tá falando de Mussuzinho, Mussuzinho já foi. Tirou o seu amiguinho, Mussuzinho, linda. Ele tá vendo tanto que tirou o seu amigo, Mussuzinho. Teço eu tô aguardando. Onde a gente se vê lá fora? Ele tirou seu amigo, Mussuzinho. A gente se encontra lá fora. Brasil tá vendo tanto que, olha... Uh, ralou, pega o Mussuzinho. Uh, olha o seu amigo. Uh, pega o Mussuzinho, linda. Sua amiga nem parou, foi que foi. Passou direto, meu amor. Se não tivesse virado fazendeira, já tava em casa há muito tempo. Passou direto, Mussuzinho, gata. Com dignidade e caráter. Brasil tá vendo tanto que tirou o Mussuzinho. Com dignidade e caráter dele. Brasil tá vendo tanto que tirou o Mussuzinho. E tirou sua amiga agora, né? Que foi como tudo, ó. Brasil tá vendo tanto que tirou o Mussuzinho. Foi como tudo. Uma planta sem argumento. Não sabe se defender. Tiago. Parabéns por você ter vindo, viu? Parabéns. Parabéns, Tiago. Obrigado. Parabéns. 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 divulgaram tudo de mim. Pormen meal no meu dinheiro. Rico, por favor. Pormen input pode ficar afancar de amor. Joga a dispensa toda. Não deixa, num deixa. Não deixa. Deixa ele jogar! Rico, não. Deixa ele jogar! Não, não deixa, não deixa. Joga, joga, joga! Joga, joga, joga! Joga, joga! Solta! Não, joga não, cara! Não, gente, joelha.. Tranquilo... Rica! Deixa a gente! M with me! Mas fica o tom! Mascou... Mano, você não muda, mano! Ô, Tim, vem pra cá! Ô, Tim, você não muda, mano! Por que tá? Por que tá? Você fez isso, cara? Ô, Rita! Eu falo pra mim! Por que você fez isso? Calma, calma! Não, eu não virei, babá! Eu não virei, babá! Deixa a ver! Eu não sou, babá! Eu não sou, babá! Parou! Parou! Ô, Tim, parou! Ô, Tim, eu não sou, babá! Vê se você tem peito lá fora! Aqui dentro você não tem peito! Você é homem igual a todo mundo! Bate em mim! Bate em mim! Bate C*****! Bate em mim! 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 Me comba! Rap Edição! Goldenção! Ele botou o pé pra eu cair! Ele botou o pé pra eu cair! Você não tá falando dizemos... A��ada! Eu vou aceitar! Ele botou o pé pra eu cair! Eu tô bem, eu tô bem. Eu tô bem. Eu tô bem. Ele botou o pé pra mim. Eu tô bem. Calma. Essa minha roça aqui, né? Eu tô bem. Eu tô bem. Calma. Vai se eu jogar fora, filho. Pode jogar fora. Vai ser. Toma, toma. Calma. Não adianta. Calma, eu não sei. Eu tô bem, eu tô ótima.